O governador Pinho Moreira, Eduardo Pinho Moreira, deve sancionar o aumento nos salários dos deputados estaduais a partir agora, no finalzinho do seu mandato. Eu estou aqui no estúdio recebendo o Altair Maganin, que é comentarista de política do Grupo RIC. Bom dia, Altair. Bom dia. Que vai falar a respeito se deve ou não ser sancionado esse projeto de lei, que já foi aprovado inclusive pelos parlamentares, não é isso? Bom dia. Exatamente. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. A expectativa é que hoje, um dos últimos dias de trabalho do governador Eduardo Pinho Moreira, seja sancionado esse projeto de lei que foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais, que acaba reajustando os próprios salários. Conforme a explicação do governador Eduardo Moreira, essa é uma questão formal, protocolar, que acontece a cada quatro anos, no final de uma legislatura, de um mandato, para fixar o salário para outra. E é sempre, como também está definido por lei, 75% do que ganha um deputado federal é o vencimento de um deputado estadual. Só para se ter uma ideia, e o que impacta dessa vez, o que tem de diferente, é o fato de que houve um aumento concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal e vai gerar um efeito cascata em uma série de estruturas e órgãos dos entes públicos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o salário dos deputados estaduais vai aumentar a pouco mais de R$ 4 mil. É mais do que quatro salários mínimos. Um aumento bastante significativo. Mas não é só esse projeto que o Eduardo Moreira deve sancionar hoje. Aliás, desde ontem ele vem trabalhando aí, tem uma pilha de projetos em cima da mesa, uma série de atividades aí que ele tem em relação a esses últimos dias de trabalho, até porque houve uma força-tarefa nos últimos dias da Assembleia Legislativa para desafogar e limpar as gavetas, até porque trata-se do fim de uma legislatura. Pelo menos 25 projetos devem ser sancionados ou vetados pelo governador Eduardo Pinho Moreira hoje e outros 40 que já estão no Poder Executivo, mas ainda tramitando em algumas secretarias, eles devem ficar para o próximo governador, para o Carlos Moisés, que assume a exemplo do Jair Bolsonaro a partir do dia 1º de janeiro. Então, a expectativa aí de um fim de trabalho intenso nesses últimos dias. Agora, Altair, como é que você avalia aí a gestão do Eduardo Pinho Moreira nesse pouco período de mandato que ele teve nesse ano? Olha, nós tivemos 10 meses, né, aí a partir de fevereiro, ainda de forma interina e depois a partir de abril, efetivamente como governador do Estado, a partir da renúncia do Raimundo Colombo para concorrer ao Senado, o Colombo acabou não alcançando a sua vaga e aí ao longo desses 10 meses, em que de fato já é o governador de Santa Catarina, o Eduardo Pinho Moreira pode-se dizer que fez um trabalho considerado bom, né, ele elencou duas prioridades, inclusive recebeu ontem em gabinete o comandante da Polícia Militar, o Araújo Gomes, que vai continuar durante o governo Carlos Moisés e o secretário da Saúde, o Acelio Casagrande. Então, saúde e segurança foram duas prioridades, recebeu e apresentou ontem bons índices e dá para se dizer que foi sim um governo bom, né, nesse curto espaço de tempo é difícil deixar uma marca, então também por conta disso priorizou essas duas áreas e vai encerrando, né, desde o último mês ou desde a eleição, né, o resultado da eleição após uma transição vai encerrando seu mandato que entrega a partir de janeiro para o Carlos Moisés do PSL. Tá certo então. Altair Maganini, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Santa Catarina no Ar. Um ótimo final de semana para você. Obrigado igualmente e um bom dia. Obrigado.